Fala galera, sério, aqui no vídeo de hoje, mano, de Camaro 7 e 9. Como vocês estão vendo aí no vídeo, mais um setup de Forza Motorsport 5, galera. Esse Camaro, quem tunou foi o FR, FR, FR Hard, galera, BR, né? Parceiro nosso, parceiro do canal, parceirão meu. E, mano, vamos pro multiplayer. Vamos lá, galera, ó, salinha multiplayer, tá? Road Atlanta vai cair e, mano, vai segurando. Tamo numa salinha aqui de gringo, tá? E uma variedade da hora de carro, ó. Ferrari 360, Dodge Viper 08, Viper 99, Ford GT, Subaru, mano. Ó, o Subaru aqui, galera, eu acho que é o carro que pode dar mais trabalho, tá? Os outros, Subaru 22B também. E tem outro Camaro, só que é o ZL ali, tá vendo? Do Jeffro, um, nove, oito, quatro. Mas, mano, faz, mano, ó, esse Cheve Camaro, esse Cheve Camaro na saída, ele não é muito bom, né? Tração traseira. Mas, mano, tem que ver a final dele, velho. A final dele é sinistro. Então, você que já tá ligado e você que não está ligado, mano, só passar na descrição do vídeo e tá lá o criador pra vocês pegarem. Mano, dá uma fortalecida lá, dá um joinha no like, dá um joinha no vídeo também. E, mano, vambora. Agora, concentração, Road Atlanta de Cheve Camaro, mano. Primeira mão pra vocês, vamos lá. Estéreo vai aquecer aqui, vambora. Ó lá, o Subaru na frente. Ó, galera, olha a pressão. Mano, esses carros aqui, você já bota a pressão só de escolher eles pra jogar. Porque a galera fala assim, mano, esse cara é maluco. De Camaro, no multiplayer, esse cara é maluco. Opa, filhão. Ó, galera, a primeira dica que eu dou é, antes de entrar no multiplayer, dá umas boas jogadas com ele pra vocês pegarem amanhã. Olha só, tinha asfalto ali pro cara, DLC nova. Filhão, agora, mano, agora a gente... Mano, pode bater, assim, eu no Forza, assim, pode bater no meu carro, mas não corta caminho, velho. Cortar caminho pra mim é um bagulho que eu não aceito, não tem como. Mas, voltando ao que eu tava falando, se você nunca correu de Muscle, mano, dá umas voltas antes, antes de ir pra lá no multiplayer. Porque o freio dele é um pouco fraco, tá? Então você tem que frear bastante... Ai, caramba. Tem que frear bastante, um pouco antes também, pra você pegar a manha do carro, tá? Esse carro tá bem seguro, quem foi o Hard, mano. Tá mandando muito, o Hard tá mandando muito no Forza. Então, assim, peguem o Setup e vai segurando, vai. Botei de lado, já era, filhão. Vai segurando, ó. Tem que frear antes, galera. Não tem como, aqui é concentração total. Ai, filho da mãe. Ah, já era, filhão. Agora vai segurando. Se eu não errar, vai segurando. E o cara vai cortar lá em cima de novo, né? Ele é malandrão. Ele é malandrão, filho. Galera, sempre freando antes, hein? Ó, um pouquinho antes. Não precisa ser muito também. Mano, maravilhoso. Esse carro aqui é maravilhoso, ó. Ele é seguro, tá, galera? Não é aquele muscle que dá umas traseiradas. Ele é bem seguro e bem fácil, bem dócil. Mano, tá aí na mão, galera. Ó, ganhando corrida. Tranquilo, classe A de Camaro. O que eu ia falar, né, que eu fui interrompido, foi a questão de você botar o muscle pra correr. É outra ideia, tá? A galera fala assim, mano, dá uma... Dá uma... Chama atenção no lobby. O cara, pô, o cara tá segurando o muscle, mano. Porque... Ai, caramba. Porque, assim, é... Esses carrinhos preparados pra correr, Subaru, carro japonês, é... Ou então Ferrari, são carros próprios, é... Tem a estabilidade própria do carro. Agora o muscle não, mano. Você tá segurando uma banheira na pista. É muito louco, velho. É, eu respeito pra caramba. Entendeu? Vamos lá, vamos abrir a terceira volta. E, mano, seguinte. Outra coisa que eu acabei de lembrar. Estéreo voltou do carnaval. É isso aí. Voltamos. Foi mal a ausência de vídeos, né? Durante... Eu acho que eu postei o último vídeo na sexta. E depois, hoje, eu tô postando o vídeo. Então, mano, foi mal. Eu tive que dar uma descansada também. Vocês também dão uma descansada de mim. Pra bater aquela saudade gostosa. E a gente voltar com tudo. Com o muscle em Road Atlanta. Detonando geral, ó. Tem um retardatário ali, hein, mano. Ó. Ai, caramba. Olha aí. Meu Deus do céu. Ford GT, né, galera? Bora, bora, bora. E, mano, e pega uma distância, galera. Dá uma olhadinha no mapa ali, ó. Pega uma distância. Se você correr bonitinho, ó. Respeitando o carro, ó. Dá uma freadinha antes. Liga o TCS, tá, galera? Porque, assim, sem TCS, você vai, é... Você vai pisar menos com o carro e você não vai levar ele no limite. A questão do TCS é só uma. Levar o carro no limite sem você fazer muita força. E, principalmente, no multiplayer. Então, não tem necessidade. Você nem... É... Essa mentalidade. Ah, corre com o TCS. Ah, não sei o quê, mano. Isso aí não tem nada a ver. O carro é feito pra você andar no limite. E, no limite, você tem que ligar o TCS. Vamos lá. Não tem essa, não. Isso aí é coisa de... De cara que não mete top. Vamos embora. Ó. Vamos ver o tempo, galera. Ai, cara. Mano. O 24x7 não é tempo de leaderboards. Mas, mano, em comparação a lobby, é 4x5 segundos. Ó, 29. 4x5 segundos mais rápido que o mais rápido. Ó, 27. 4x5, 6x7. 3x5 segundos mais rápido, né? Quase 28, o cara 27, 9. Então, tamo junto. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo, velho. Deixa seu like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Pra você receber mais setups. Que é, mano, o ouro do Forza. Se você não sabe, o ouro do Forza é setup. Não adianta você correr pra caramba. Se você não tiver setup, você vai ficar pra trás. E esse Camaro tá maravilhoso. Tamo junto. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Foi mal o carnaval, a gente teve que curtir. Então, valeu. Falou.